No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, e neste vídeo não vai ter muita edição, tá gurizada? Eu vou fazer um vídeo mais curto aqui pra vocês, pra trazer a informação, a grande atualização do dia de hoje sobre o caso de Campas, isso mesmo galera, Hamilton Campas, a grande novela, tudo o que estávamos falando nesses últimos dias, de que ele poderia chegar ontem e acabou não chegando, o que aconteceu, vamos falar sobre tudo isso agora, beleza? Antes de começar o vídeo, só quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde vocês podem ver jogos ao vivo da Bundesliga, que está começando agora, e também, claro, acompanhar notícias e a tabela de qualquer campeonato de futebol, cara, diretamente no teu celular, seja Android ou seja iPhone, baixa aqui pelo QR Code, é só apontar o celular na tela aqui em cima, ou clicar no link que está na descrição, totalmente grátis. Vamos lá então, gurizada, Hamilton Campas, Hamilton Campas, a gente já tinha falado, já tinha trazido a informação de que sim, ele já estava acertado com o Grêmio, estava resolvendo algumas questões burocráticas, pra ele vir de fato viajar aqui pra Porto Alegre, pra assinar, se apresentar e tudo mais. De fato, atrasou, ia ser ontem, mas foi confirmado por um empresário diretamente do jogador que ele vai estar vindo amanhã, na verdade, na madrugada de terça pra quarta-feira, vai fazer toda a viagem da Colômbia pra São Paulo, pra Porto Alegre. Então, ele deve chegar amanhã, até inclusive o Wagner Martins, né, trouxe que o horário não está confirmado ainda, o horário que o jogador deve chegar, mas tem algum, estão estipulando alguns horários, 11h30 da manhã, 12h30 da tarde, ou até 6h30, 6h25 ali, do iniciozinho da noite, então pode ser por esse horário. O valor do Campas, a princípio, são os 4 milhões de dólares que vão ser aí pedalados em dois anos, né, então o Campas é o novo reforço do Grêmio, não acreditem em quem está falando, inclusive, mano, teve muita gente desmentindo a informação, né, que ele não estaria fechado com o Grêmio, que ele estava sendo negociado com o Palmeiras, estava sendo negociado com o Flamengo, que tinha o time entrando na frente, cara, não, não, ele já estava acertado com o Grêmio. Como a gente já tinha dito aqui no canal, eram só questões burocráticas, por isso que ele não tinha viajado ainda, mas já tinha acerto. Então, Campas deve chegar amanhã, eu não sei se eu vou conseguir cobrir, não sei se eu vou conseguir ir lá, porque, para quem não sabe, eu tenho um canal na Buia, onde eu faço lives, e amanhã eu tenho que me preparar, porque amanhã tem jogo do Grêmio, e logo após o jogo do Grêmio eu vou abrir uma super live, onde eu vou começar às 21h, e vou terminar só às 21h do outro dia. Bem provável que na quinta-feira não teremos vídeo aqui nesse canal, porque eu vou estar transmitindo ao vivo aí, jogando diversos games lá na Buia, e trocando uma ideia com vocês. Beleza? Então já fica o convite aí, para quem quiser me seguir, buia.live.noteg. Ah, não sei como é que escreve Buia, mano, está aqui ó, está aqui na frente para vocês. Exatamente assim ó, só anotei o ponto de exclamação, né? Mas aqui ó, buia.live.noteg, né? Buia.live.noteg. Vou deixar no comentário fixado aqui, para quem quiser seguir e acompanhar, né? Baixa o aplicativo no seu celular, me segue por lá, vai ter, mano, vai ter prêmios nessa super live de 21h, eu vou sortear a camisa do Grêmio, camisa de qualquer time que vocês quiserem também, vai ter também prêmios de gift card, dinheiro, pix, vai ter muita coisa amanhã, mano, muita coisa mesmo. Então, é gratuito, você só tem que assistir a live. Então, acompanha, mano. Baixa o aplicativo, me segue por lá, vocês podem fazer o login tanto pela conta do Facebook, como pela conta do YouTube. Seguiu? Pronto, mano. Amanhã, quando eu começar a live, vocês já vão receber a notificação e é só acompanhar. Fechou? Um forte abraço, gurizada. Tamo junto, um abraço. Fui.